E aí galera, beleza? Galera, eu fiz uma coisa bem legal aí pra vocês, veja só, o meu Nintendo Mini, eu desbloqueei e coloquei aí quatro, aliás, quatro sistemas de jogos, adicionei mais jogos do Super Nintendo, adicionei jogos do Nintendinho, do Master System e do Mega Drive. Agora veja bem galera, nesse vídeo você não vai ter que configurar jogo nenhum, pois eu já configurei tudo, você vai baixar, vai baixar tudo que precisa, ok? Você vai no link aí na descrição, vai entrar no site RetroGames Brasil, lá em cima em mais, lá no site, ok? Coloca o mouse em mais e veja lá a página de Super Nintendo, ok? Entre nela e vai ter lá no início, eu vou deixar logo no início aí do site, as partes pra você baixar aí do desbloqueio do Nintendo Mini, ok? O Nintendo Classic Mini, alguma coisa assim, você veja lá. E não se preocupe, você não vai perder o link aqui do vídeo tutorial, porque o link vai estar lá, ok? Quando você baixar tudo, você pode clicar no link lá e volta pra o vídeo. Mas claro, se você quiser ficar vendo aqui como é que funciona, é só você continuar assistindo, ok? Então galera, nesse vídeo também, eu vou explicar como configurar os botões aí do Mega Drive, por exemplo, pra você ter uma configuração semelhante ao Super Nintendo. Tem jogos tipo Street Fighter, Mortal Kombat, jogos de plataforma 2D, você pular no B, botão de ação no Y, esse tipo de coisa, ok? Mais uma coisa galera, esse desbloqueio é um, digamos que é um pack com vários jogos e você vai, vai ter jogos que raramente você vai encontrar na internet. Como um, é jogos com melhorias, é tipo Street of Range, tem o 2D com melhorias que você pode correr, tem golpes novos, o jogo tá praticamente original, só que melhorado, ok? Não tá, não é um hack modificado, só melhorias. É, por exemplo, o jogo Golden Arts 3, ele tá em português, além de tá em português, o 1, 2 e 3 estão em português, mas o 3 tá com melhorias e um personagem aberto que seria secreto, que só tem no modo pra jogar de batalha de dois jogadores, ok? Tem como uma águia, ok? Então é isso aí galera, continue vendo o vídeo, eu espero que vocês deixem um like aí. Beleza? Ok pessoal, tô com o Nintendo Mini aqui já ligado no computador. Então galera, como você baixar as partes aí do, do pack completo aí né, com o programazinho, com as ROMs, tudo, vai aparecer essa partinha aqui ó, SNES Mini. Dentro dela, você vai aqui ó, nesse Hackship.exe, clique duas vezes. É, abriu aqui, bom galera. Agora, vou clicar aqui, deixa eu ver aqui ó, é, permitir acesso, ok? Isso aqui eu acho que é uma proteção aqui do Windows. Permiter acesso. É, agora vamos ver aqui. Agora preste bem atenção galera, o processo vai ser bem simples, ok? Eu já fiz tudo praticamente, então. Você vai vir aqui, vai confirmar se tá marcado aqui, Super SNES, USA se for americano, senão você troca aí, se for Super NES europeu, ok? Tem aí tudo marcadinho aqui ó, o japonês como você, é, necessitar, ok? Então, deixa eu ver aqui essa parte aqui, deixar aqui ó, em custom, eu vou falar pra vocês porquê. É, então galera, veja bem, se você já desbloqueou o seu SNES Mini e quer apenas deixar os jogos igual como eu mostrei lá no início, Você vai vir aqui, com o seu SNES Mini já conectado, vai clicar aqui galera, em formato factory, vai seguir os passos, né? É, vai ter os drives de instalação, né? Tudo muito simples, e em seguida segura reset e ligar, beleza? Pra, isso aqui é pra, como é que se diz, é, pra votar o reset de fábrica, ok galera? Kernel, Advanced e aqui embaixo ó, factor reset, beleza? É, fica igual de fábrica mesmo. Então, como o meu já tá de fábrica, não tá desbloqueado, eu dei o reset já pra mostrar pra vocês, então eu vou fazer o desbloqueio. Já tá conectado o cabo, eu vou clicar aqui ó, vou clicar em sim, yes né? Tá em inglês, ó, isso aqui é o desbloqueio, aqui se você não tem os drives, você vai instalar, mas eu já tenho os drives instalados aqui, então eu vou apenas fechar, ok? Ok, agora galera, é só você segurar o reset. E ligar. Ah, peraí galera. É, eu tinha feito o, o hard reset, ok? Então eu não tinha desligado o Wesson's Mini, mas eu posso desligar agora, sem problema nenhum, ó. A luzinha tá acesa, ó. Eu vou desligar, ó. Ok? Espera ele apagar, apagou a luzinha, ok? Agora eu vou fazer o passo seguinte. Que é o desbloqueio que eu já marquei ali, né? Tá esperando aqui, segurar reset e ligar. Segurar reset e ligar. Segura um pouquinho. Ok, reconheceu, posso soltar o reset, ok? E vou esperar esse processo. É, não, não é muito demorado não, ok galera? Esse, haki-chi no início, ele era bem lento pra fazer as coisas, mas agora ele é bem rápido. Ele vai fazer o processo aqui galera. Nesse caso aqui tá desbloqueando. É, tem uma hora que, tem uma hora que ele desconecta, ok? Ele reiniciando, mas, não tem problema não. Pode ficar tranquilo. É, e não fique com medo aí de faltar energia não galera. Porque me aconteceu, eu tava fazendo isso e falta energia. Mas, é, eu tentei, fiz novamente e não tive problema nenhum, ok? Eu dei o reset de fábrica. Eu acho que nesse haki-chi galera, ele já tem os arquivos, é, digamos o backup, ok? De tudo do Waznes Mini. Então, quando você dá o hard reset, ele instala tudo original. Nesse caso aqui, eu já tenho dado o hard reset. Expliquei a vocês como é que faz no começo. E essa parte aqui, eu tô desbloqueando, ok? E aí, fala aqui que eu já posso adicionar mais jogos no Waznes Mini. Agora. Ok? Tá terminando o processo aqui, ó. Terminou, né? Tudo terminou, eu vou dar um ok. É, agora, galera, presta bem atenção. Aqui, já, vamos aqui em módulos. Instalar extra módulos, módulos extra, né? Tanto faz. Esses módulos tudinho, já tá no pack aqui, tudo junto também, ok? Com download, você não vai precisar fazer mais nada aqui. Só ver aqui quais que eu vou instalar. Pra os jogos que eu mostrei, né? Vai ser esse aqui, ó. Vamos marcar esse. Que é o RetroArc Neo 1.7.2a. Vamos descer mais um pouco aqui. Vamos marcar aqui o Ginesis Plus GX. É, meu antivírus tá enchendo o saco aqui. E vamos agora marcar esses dois aqui, galera. Ok? Ignora aí esse antivírus chato. Depois que marcou tudo certinho aqui, galera, vamos aqui dar um ok. Esse processo demora um pouquinho. É, mesmo um tipo, é, semelhante ao desbloqueio, ok? Ele vai desconectar também, não tem problema nenhum. Enquanto isso, galera, deixa um like aí, que é muito importante. E se possível, compartilha aí. Pra galera encontrar o vídeo. É, tem mais uma coisa, galera. Eu vou ensinar como é que você vai fazer pra configurar o controle dos seus jogos. Jogos, por exemplo, Mega Drive. Pra ficar semelhante ao controle dos jogos de Super Nintendo. Tipo Mortal Kombat, com os botões iguais. Jogos de plataforma. Jogos 2D com botão de pular no B. Botão de ação no Y e tal. Eu vou explicar pra vocês como é que faz direitinho, ok? Então, galera, já instalou tudo. Deixa eu acabar o processo aqui, ó. Ok, acabou tudo, né? Não tá movendo mais nada aqui nessas linhas de comando preto aqui. Então, vou aqui em OK. Feito isso, galera, tá desbloqueado. E já tá com... Os módulos que precisamos. Agora, galera, vamos aqui, ó. Em cima em Toast. Boot aqui, ó. Vem nessa primeira opção. Lá em Download, onde tá a pasta SNES Mini. Logo Boot. Aqui, galera, ó. Se você quiser, eu vou explicar pra vocês, ó. Você vem aqui pra... Pra... Coloca esse logo. Boot que... Que eu... Eu montei, ok? Essa imagem, assim. Também é certo pra funcionar. Eu quero esse logo. Então, eu vou escolher. Mas, caso vocês não queiram, galera. Aí, vocês vêm aqui em Toast. O mesmo nome. Vem aqui. E clica aqui embaixo, ó. E se deixar aqui no meio, vai ficar com o logo Hakishi, ok? Quem escolhe é vocês. Aqui é sem nada. Hakishi. Ou aqui você escolhe esse logo ou outro. Se você montar uma imagem com a qualidade em HD, ok? Bom, já fizemos tudo, né? Desbloqueio. Os módulos foram instalados. Eu escolhi aqui o logo que eu quero. Então, galera, o próximo passo. Bom, todos os jogos aqui, você vê que eles estão marcados. Aqui, ó. É os jogos que eu escolhi, ok? E que vai estar nesse pack aí que eu botei pra vocês baixar. Aqui no topo, é os jogos originais. Marquei o Donkey Kong 1. Marquei o F-Zero. Veja aqui. Eu não marquei os jogos Mario. Mario RPG. Se vocês quiserem, vocês marcam alguma aí. Por exemplo, galera. O Mario World já está lá embaixo. Está em português. Super Metroid tem lá embaixo em português. Zelda tem lá embaixo em português. Mas eu acho que o Islândia tem em português. Entendeu? Mario RPG tem em português. Está tudo lá embaixo. Então, eu não botei desses aqui. Mas se vocês quiserem desmarcar lá e botar, aí vocês quem sabe, ok? Eu só marquei esses dois aqui, ó. O resto é os jogos aqui que estão aqui embaixo, ó. Ó, está vendo? Tudo isso aí, ó. Então, vamos lá. Vocês já entenderam, né? Se marcar, vai para o leite de jogos. Mas veja bem. A quantidade de jogos que está marcada é a quantidade que eu coloquei para não ficar dando um erro na hora de desligar. Caso de erro, você vai desligar e liga de novo e desliga e vai desligar normalmente. Mas, caso de erro. Mas, assim, ó. Aumentar a quantidade de jogos vai ser mais fácil da erro. Então, vamos ao seguinte. Agora, eu vou mandar os jogos para o videogame. Aqui embaixo, ó. Sincronizar. Clica aqui. Essa opção aqui que vai aparecer aqui para mim. Pode ser que não apareça para vocês, ok? Porque eu tenho adicionado aqui mais um jogo. Aqui, ó. Octavite Mortal Kombat 3. Eu vou recortar ele para a pasta Mega Drive. Eu vou colar aqui. Colei. Aí, vocês ignorem essa parte aqui que eu acho que não vai aparecer para vocês. Então, eu vou apagar essa partinha aqui. Que não me serve de nada. Então. Eu aqui enrogo, hein? Pronto. E vocês, galera? Acho que vai estar dessa maneira aqui. Então, é o seguinte, ó. A pasta Super Nintendo. Os jogos Super Nintendo estão dentro, ok? Então, tem a pasta Mega Drive, Master System. E Nintendo, que é a Nintendinho. Então, feito isso aqui, está tudo certo. É só clicar em OK. Que os jogos já vão para o videogame. É bem rapidão, ó. Aí, vai completar, galera. Aí, eu já vou já ligar na TV para vocês verem como é que fica, ok? Eu vou explicar para vocês como é que configura os controles nos jogos Mega Drive. Deve salvar e tudo direitinho lá. É. Já está completando. Bem rapidão, né? Muito jogo, mas é bem rápido. Ó. Deu 164 Mega. A memória total que tem é 202. É um pouco mais. Só quando instalar os módulos aí, ele toma espaço. Então, galera. Completou tudo. Vou clicar em OK. É. Se você quiser, você fecha aqui. Ok? Agora aqui é só você desligar, ó. Você vai desligar e vai esperar um pouquinho, ó. OK. Apagou a luzinha. E vamos na TV agora. Bom, pessoal. Vou rapidão configurar aqui. Dar dois exemplos de configuração de botões, né? Para os jogos, por exemplo, do Mega Drive ficar com uma configuração mais semelhante ao Super Nintendo. Ok? Eu configurei alguns jogos. Já, por exemplo, aqui o Aladdin. Eu vou entrar aqui nele rapidinho. Eu deixei a configuração bem semelhante à configuração do Aladdin no Super Nintendo, ok? Olha só, galera. No botão B, ele vai pular. No Aladdin Super Nintendo, ele não tem a espada, né? Então, o Y vai ser a espada aqui, ó. No Super Nintendo, ele corre, né? No Y, ele atira a maçã no Super Nintendo. Então, aqui eu deixei a mesma coisa. Esse é dos jogos mais simples de configurar. Eu vou mostrar logo um complicadinho. Um pouquinho complicado. Tipo, os jogos de seis botões. Mortal Kombat. Mortal Kombat aqui. Trilogy. Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Iniciar aqui rapidão, galera. Ó, aperta Start, Select, que entra no menu, ok? Start e Select. Aí você desce aqui e vem Controles, aqui, ó. Aperta o botão A. É, veja bem. Mortal Kombat é um jogo que usa seis botões. Então, eu já mudei aqui, ó. Na primeira opção, é o Controle 1. Mudei para seis botões lá, ó. Ok? Você e o de vocês vai estar diferente. Se você colocar para o lado, você vai poder escolher. Três ou seis botões. Controle 2 também, ó. Seis botões. Então, é o seguinte, galera. Você vem mais para baixo. É, eu já configurei o meu para você ver, ó. Esse lado aqui é o botão do Super Nintendo. No outro lado é o Mega Drive, ó. O botão B do Super Nintendo. Aqui. Que é o soco fraco em Mortal Kombat. Né? Aí, soco fraco em Mortal Kombat é o botão A. Então, eu coloco o A lá para ficar igual ao B. Botão Y no Super Nintendo. É o soco forte. E no Mega Drive é o X. Então, eu coloquei lá o X, ó. Tá vendo? Só para você entender como é que funciona. É, botão A no Super Nintendo. Botão A no Super Nintendo é a rasteira, né? Botão A é a rasteira. É o chute fraco. No Mega Drive é o botão C. Botão X é o chute forte no Super Nintendo. No Mega Drive é o Z. Botão L no Super Nintendo é a defesa, né? Defesa. O B é a defesa no Mega Drive. R você corre. O Y você corre no Mega Drive. Beleza? Eu repeti a configuração aqui embaixo no CTRL 2, ok? Mesma coisa. Feito isso, galera. Você vem aqui, ó. Salva aqui. E salva aqui. Os dois. Que é CTRL 1 e 2. Esse foi um exemplo de um jogo de 6 botões. Vou apertar botão B, botão B. Botão A para confirmar. Botão A para confirmar. Então você vê aí, ó. Botão Y. P. D fez aqui, ó. Ok. Igual o Super Nintendo. Agora eu vou sair desse jogo. Eu vou dar mais um exemplo aqui, galera. Por exemplo, ó. Quando você configura Mortal Kombat. Para 6 botões. Entra no outro Mortal Kombat lá. Em seguida. Esse aqui, por exemplo. Entre no menu. E já vai estar com essa configuração aqui desse Mortal Kombat. Esse 6 botão. Você vai ver lá. Confirme. Só é salvar. Ok. Entrando nesse jogo. Só é salvar. Que vai ficar com os 6 botões normais. Não precisa configurar mais nada. Outro jogo de 6 botão aqui, ó. Nurex Alemanha. E a configuração também é... Mesma coisa do Mortal Kombat. Vai ficar igual o Super Nintendo. Saiu do Mortal Kombat. Salvou. Entra nele. Salva. Vai ficar salvo para ele. Esse aqui também, ó. 6 botões. Pode salvar. Eu vou dar um exemplo agora, galera. É... O Street Fighter tem uma diferença. Super Street Fighter. Cadê ele? Super... Super Street Fighter 2, Daniel Schlanger. É... Você pode chegar lá e salvar os 6 botões. Só que tem uma diferença, galera. Se vocês quiserem mudar, não. Mas alguns de vocês podem até gostar. Lembra que no botão L é o soco forte. É o soco forte. A gente vai dar tipo um raduque, um roloque aqui no... Nele é bem difícil, né? Com essa configuração, o soco forte vai ficar aqui no X. A mesma coisa do da rasteira. Que é no R, vai ficar no botão A do Super Nintendo, ok? Aí, se vocês não quisessem entrar em configuração e trocar o botão A pelo... O botão R e o X pelo L. Aí, quem sabe é vocês. É... Agora eu vou dar um exemplo aqui, galera. Um jogo de 3 botões. Castervania Bloodlines. Vou entrar nele. Já configurei também, ok? Nesse caso, esse é um jogo de 3 botões. E a configuração dele é diferente do Aladim. Não pula no mesmo botão do Aladim. Eu quero que vocês entendam isso. Então, a configuração dele já é outra. Ó. Eu já configurei, ó. Pulo no B. Eu bato aqui no Y. E aquelas magias. A magia, né? No botão A. Então, é o seguinte. Start Select para entrar no menu. Botão A aqui em Controles. Ah, não, galera. Parece que esse aqui tem a mesma configuração do Aladim. Eu tenho deixado no modo Joypad alto. Aí já tá. É, deixa eu ver. Não. Não, não. É outra configuração. Porque a do Aladim é o seguinte. A do Aladim começa o botão A. Porque aqui é os botões do Mega Drive, ok? Ele começa A, B, C. De baixo para cima, ABC. E esse aqui lá embaixo é o C. Depois lá, né? O A, depois o B. Mas eu não sei por que eu salvei ele como... Como que fosse automático. Não. Tem que ser três botões. Porque, galera. Se eu salvar com o nome ali automático. Vai entrar. Vou salvar aqui, ó. Salvar. Aperta o botão A para salvar. Salvei os dois controles. O jogo não funciona com dois controles. Mas eu vou salvar para não dar interferência em outros. Voltando ao assunto. Se eu deixar ali em automático. Assim, ó. E configurar. Aí esse modo automático pode ser que entre com essa configuração em vários outros jogos. Automaticamente. Caso você não tenha configurado, ok? Para você garantir que vai ficar tudo certo. Configure, se possível, todos os jogos. Ou quando você for jogar, você configure. Entendeu? E algum dia, quando você terminar tudo. Vai estar tudo configurado, bonitinho. Igual com a configuração semelhante ao Super Nintendo. Eu acho que é o melhor modo de jogar, né, galera? Por exemplo, aqui. Tem um Mario Bros. aqui. Do Mega Drive. Aí você configura para correr no Y e pular no B. Entendeu? Semelhante ao Super Nintendo. Então, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Desbloqueio completo aí com quatro emuladores. Tudo configurado. Tudo certinho. Essa configuração que eu estou fazendo aqui, galera. Mesma coisa vocês façam no... No Nintendinho e no Master System. Porque... Se você não sabe ainda. Botão A e botão B aqui. É usado no Master System. Acho que no Master System é o A e... Acho que esses dois aqui, se eu não me engano. Então, é o seguinte. No Nintendinho eu boto... O que é o B eu boto no Y. E o que é o A eu boto aqui no B. Para ficar jogando aqui. Tipo Super Mario Bros. 3. Corre e pula. Ok? Então, galera. É isso. Até o próximo vídeo. E valeu.